Longos períodos de seca afetam diretamente a produção rural, principalmente a produção de grãos. Herval, no sul do estado, é um dos municípios que tem a estiagem como característica climática. E para resolver esse problema em sua produção de milho, um produtor de lá implantou um sistema de irrigação e superou as expectativas de produtividade. A água, tão presente na nossa vida que às vezes um ato como esse, é banal no nosso dia a dia. Mas, para essa família, a importância da água não passa batido. Um sistema de irrigação garante nessa safra uma produtividade cinco vezes maior de milho, que é o carro-chefe da casa. Na propriedade, no assentamento São Virgílio, o milho é destinado para a criação de animais, para a alimentação da família e principalmente para comércio e renda. E ainda assim, a produtividade do grão tão essencial à casa se viu sempre em risco. Em razão, justamente, das condições climáticas, como explica o secretário municipal da Agropecuária e Desenvolvimento. Hoje, nós estamos até acostumados com a estiagem. Quando ela não vem no cedo, ela vem mais no tarde. Então, a gente tem que achar alguma ferramenta para combater esse que vem assolando o nosso produtor, principalmente. Para essa família, a ferramenta foi um sistema de irrigação. E o produtor já consegue traçar uma vida antes e uma depois desse investimento. Antigamente, nos anos passados, a gente plantava aqui. O máximo que eu corria aqui foi 100 sacos de milhos no total da lavoura. Porque assim, a gente dependia do tempo. Com esse sistema de irrigação, tudo que a gente plantar, a gente tem a certeza que a gente vai correr. E a gente se sente alegre, feliz para a gente ter conseguido esse projeto. E uma, que a água não falta. A gente tem água ali, então, a hora que a planta precisa, a gente vai colocar. E a gente sabe que a gente pode investir, porque a gente vai correr. Nessa safra, primeira a ser concluída, já com o sistema em funcionamento, a expectativa é de 250 sacos por hectare. O que, de acordo com o técnico da Emater, fica acima não só do histórico da lavoura, como da média do município. A média do nosso município é em torno de 50 sacos por hectare. Essa é a média que os produtores tiram. E em todas as amostragens aqui, o rendimento foi superior, surpreendeu inclusive o produtor e os outros produtores que nos acompanharam aqui. Essa lavoura de milho vai produzir acima de 250 sacos de milho, sacas de 60 quilos por hectare. O sistema utilizado é um convencional por aspersão. Ao todo, foram instalados 70 aspersores, divididos em 11 setores, de maneira que todos os pontos da lavoura recebam água. A orientação é que sejam gotejados 25 milímetros por dia. Ele é fixo com a tupulação enterrada. E nesse caso, o produtor aproveita os espaços sob os canos, que se formam em canteiros, para produzir outras culturas, como feijão. A água é obtida do açude da propriedade, que foi construído anos antes, com incentivo público e suporte de mater, também para suprir as necessidades geradas pela seca da região. Conseguimos construir aqui cerca de 300 açudes, aqui em pequenas propriedades. E de alguns anos para cá, a gente está começando a colocar projetos de irrigação, política de utilizar essa água para irrigar as lavouras, que esse, na verdade, sempre foi o objetivo da construção dos açudes. Então, hoje a gente observa que a gente teve um bom resultado, e a produção foi muito maior, e a gente vê aí, pelo resultado que foi tirado aí, as mostras aí, vai ter um bom resultado, muito melhor do que a gente plantava antes. e uma, que a água não falta, né? A gente tem água ali, então, a hora que a planta precisa, a gente vai colocar, e a gente sabe que a gente pode investir, porque a gente vai colher.